Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, eu tenho a minha voz trazendo aqui para vocês mais uma gameplay de um dos jogos do Das Vox, né? Agora aqui no Brasil são... 6h22 Da manhã Estou aqui acordado? Enfim, quem gosta de uma boba, quem foi, né? Então, só antes de eu começar, já quero agradecer a minha vovozinha, vovó Marina Por ter me acompanhado em uma das minhas gameplays Muito obrigada vovozinha Espero que a senhora tenha gostado Já de prática, pedido para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva Compartilhe o vídeo, deixe seu like E ative as notificações, beleza pessoal? Então, sem mais enrolação, bora para o tutorial, né? Sistema Das Vox, versão 5.0b Instituto Tércio Pacite, CRTA, NCEUFRJ Bom dia, Das Vox, o que você deseja? Aê, bom dia, beleza, isso aqui no Brasil, tá bom? Vou digitar a letra J J Qual a letra do jogo? Lembrando que se você que enxerga não está conseguindo ver a tela Me desculpa, tá? Mas eu vou ver isso aqui Ainda hoje Ou hoje, ou amanhã à noite O meu tio Johnny Pra ele ver pra mim o que que está acontecendo Beleza, pessoal? Hoje, a gente vai digitar A letra E De jogo Gosto Letra E não Vamos pressionar a letra J mesmo J Joga Vox Editor de jogos educacionais Versão 3.0b2 Opção Jogar, criar, editar ou baixar Então, ela falou quatro opções Aqui nós temos seta pra baixo Jogar Jogar, mais uma seta pra baixo Criar Criar, criar um jogo Editar Editar, se você quer editar um jogo Baixar Baixar e acabou Quando você dá seta pra baixo E você escuta esse bip É porque acabou as opções Baixar Editar Criar Jogar Vou jogar Enter Pra entrar Escolha uma pasta de jogos Com as setas 2.0.1.4 Underscore 0.6 Underscore Brincar Underscore De Underscore Rimar Brincar de Rimar Isso aqui eu baixei Advinhações CPI Carlos Advinhação Curiosidades sobre pontos turísticos ... Curiosidades sobre pontos turísticos. Esse é um dos jogos que eu baixei. Descobrindo as capitais. Descobrindo as capitais. Isso é o que já vem de padrão no Jogar Vox. Acabou. Eu vou na opção... Descobrindo as capitais. Descobrindo as capitais. Enter. Informe o nome do jogo ou use as setas. Aqui é uma subpasta, pessoal. Uma subpasta do jogo... De um dos jogos do Das Vox. Então... O que eu aconselho? Dê seta para baixo. Pressiona a setinha do teclado para baixo. Desafio dos Reynolds Joguem. Não sei por que ela fala desafio dos Reynolds. Mas eu acredito que é desafio dos Reynolds. Das capitais brasileiras. Descobrindo as capitais. Descobrindo as capitais. Super desafio das capitais Joguem. Super desafio das capitais. E acabou. Eu vou... Descobrindo... Super desafio das capitais Joguem. Vou neste daqui. Super desafio das capitais. Enter. E já começamos a jogar Super Desafio das Capitais Autor Pedro e Tomás Borges Versão 1.0 Aperte Enter Vamos continuar, Enter em cima Bem-vindo ao Super Desafio das Capitais Bem-vindo ao Super Desafio das Capitais Aperte Enter para começar Vocês repararam o seguinte? Repararam o seguinte? O que aconteceu? O cara fala no jogo E a voz da Maria, aquela da SAP5 Que já vem padrão no meu Windows Fala junto Então isso quer dizer o que? Que você tem mais Uma precisão Na hora de jogar Lembrando que Ele vai fazer as perguntas Correspondendo a cada Capitada do Brasil É importante vocês lembrarem Que se ocorrer o caso De ele perguntar Alguns pontos Como Pontos turísticos Algo assim É porque Ele faz parte Daquela localidade Aonde É mencionada a pergunta Ok? Exemplo Exemplo Aqui em Arraldo Cargo Vamos supor que ele pergunte É só um exemplo Tá bom? Pra vocês Entenderem um pouco o jogo Digamos que ele pergunte Alguns pontos turísticos Como Praias Pousadas Enfim Esse é só um exemplo Tá bom? Pessoal Lembrando Você tem que escrever O nome da Casal Sendo que A primeira letra É com letra Maiúscula Ok? Vamos lá Qual é a capital De Pernambuco? Qual é a capital De Pernambuco? Ó Novamente Eu vou Tentar Colocar qualquer nome Aqui Ó Deu Ó P Deu P P A R A H 9 Del I B Del B B A Digitei O nome aqui Pra gente Confirmar É pressionando Enter Essa não deu Infelizmente Nessa rodada Você não pontuou Essa não deu Infelizmente Nessa rodada Você não pontuou Enfim Vocês tem que tá Sabendo um pouco Da geografia Ok? Esse jogo É um dos jogos Educativos Como se fosse um jogo É Um jogo Educativo Do duas horas Confirma Sim Dei Esc E apareceu A mensagem Confirma Se o fim Ou seja O fim do jogo Pressionamos S Porque eu não quero Jogar mais E o tempo Tá quase estourado F Fim do jogo Aperte enter Confirma Opção Jogar Criar Editar Ou baixar Voltamos Pra página Principal Do Jogavox Vamos Dar Esque Fim Jogavox Dosvox O que você deseja Voltamos Para o programa Aí A gente vai sair Da seguinte Expor Pressionando A letra F De faca F Confirma O fim Do Jogavox Sim ou não Sim ou não Sim Pressionando A letra S De sim F Trabalhar Com você É sempre bom Tchau Qual a opção De saída D Desligar L Logoff W Windows Ou R Reiniciar O computador Vou Pressionar A letra W W Windows Continua Ativo E vou Retomar A fala Do NBDA Então é isso aí pessoal Espero que gostaram Obrigado pela audiência E até próximo pessoal Se cuidem Previnam-se do Corona E mais uma vez Vovazinha Muito obrigado Porque já ouvi a voz Do seu netinho Já é o Principal Beleza Enfim Até a próxima Tchau 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 Obrigado.